E as primeiras notas dos críticos para Borderlands estão assustando. Caraca, que flop nervoso que tá vindo aí. Depois da vinheta a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E mais uma vez chamo você a assinar o canal de cortes do 4 Coisas. O canal de cortes está te esperando, muitos vídeos lá também, lendo notícias da cultura pop e reagindo ao vivo as loucuras que a gente encontra aqui nesse meio todos os dias. Mas vamos falar agora de Borderlands, o filme inspirado no game clássico e que veio naquele oba-oba dos filmes de videogame. Videogame é a nova mina de ouro. Passada a época dos quadrinhos, passada a época da literatura, agora os autores vão buscar nos videogames inspiração para seus filmes. Borderlands é um filme baseado na série de games que ficou travado. Esse filme foi já anunciado há nove anos atrás. Há nove anos que eles estão produzindo esse filme. Ele passou por pandemia, ele passou por adiamentos, ele passou por greves e agora finalmente entra em cartaz. E todos esses problemas que a produção passou chegou de lá até aqui. Para você ter uma ideia, o diretor foi contratado há cinco anos atrás. E até agora esse filme não tinha saído. Quando o filme finalmente sai, vem cheio de problemas. O que eu sempre falo aqui no canal, às vezes o problema do filme nem está no filme. Você consegue detectar o problema do filme de longe. Antes de ele começar a ser filmado, você vê que a produção já está atabalhoada, já está confusa, já está desastrada. Isso gera um filme com problemas. Pelo menos é isso que os críticos de Borderlands estão detectando no filme. Já temos acesso a algumas críticas especializadas, dizendo que o filme é uma mera tentativa de emular um Guardiões da Galáxia, de ter um novo Guardiões da Galáxia. que o filme é pouco inspirado, que o filme tem atuações fracas, que o filme tem efeitos especiais de quinta categoria, e que esse tempo todo não serviu para burilar e para criar um roteiro, trabalhar um roteiro, trabalhar um filme, trabalhar efeitos que fossem convincentes. Das críticas que eu li, pelo menos, só escapam alguns elogios à atuação do Jack Black e é boas piadas. Fora isso, só desastre. O filme peca na ação, peca na história, peca na ambientação. É um desastre completo a ponto de, até hoje de manhã, Borderlands está com 0% no Rotten Tomatoes. Eu nunca vi um filme com 0% com 10 críticas. 0% com uma crítica, beleza. O cara botou 0 lá, beleza. Mas 10 críticas, manter o 0 absoluto, manter o 0 sólido, nunca tinha visto, cara. Agora, com mais críticas, a coisa começa a nivelar e Borderlands já está com 3% nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Pouquíssimo. É muita gente dando 0. É muita gente dando 0 para chegar a 3%, cara. porque 1,20% já desequilibra essa conta. Daí, o que se pode esperar desse filme? Vai ser complicado, vai ser lançado ainda com Deadpool e Wolverine bombando, ainda com Divertidamente e Meu Movado Favorito 4 também fazendo boas bilheterias e vai sofrer. Vai sofrer nas bilheterias. Há uma esperança, uma vã esperança dos fãs do game segurarem o filme. Porque quando abrir para o público geral opinar sobre o filme, vão chegar os fãs, vão chegar os gamers, vão chegar quem cresceu jogando essa série. E pelo visto, também não vai agradar essa turma, não. A esperança é essa, né? Que o fã segure, porque o casual já abandonou. Que o fã segure, mas eu acho bem difícil isso acontecer por um motivo. É muito ruim quando você pega um game, principalmente esse game Borderlands, que apesar de ter uma história, apesar de ter um lore todo, cenário, personagens, apesar de ter isso tudo, precisa de uma história de duas horas para conectar isso tudo. E é difícil chegar nessa história, porque você tem um ambiente muito vasto. Outra coisa, o jogo é mature, o jogo é M, o que seria, passando para o cinema, Rated R. O filme é PG-13. E é uma coisa que eu digo aqui, sempre no canal, e sempre repito quando eu falo de Mortal Kombat, um game mature, um game para maiores, dificilmente vai render um filme bom PG-13. muito difícil de render. E aí você tem vários e vários exemplos, além de Mortal Kombat, eu consigo lembrar aqui, por exemplo, o Assassin's Creed. Não dá, ele fica muito suavizado, ele fica muito superficial. e o que geralmente impulsiona esses jogos, o que geralmente empolga os fãs nesses jogos, é a grande dose de violência e agressividade, inclusive verbal, física, nesses games. Quando você tira isso para poder aumentar, tentar aumentar o público, aí não funciona. É para fazer filme do Roblox, cara. Vai fazer filme do Minecraft. porque esse aí não dá. E aí você tem muito pouco ali para trabalhar. E olha que é um filme que tem a Kate Blanchett. Kate Blanchett. Olha o histórico dessa mulher topar fazer um filme desse e ela disse que estava entediada na pandemia e falou assim, ah, quer saber? Vou apelar, quero fazer uma coisa diferente, vai todo mundo morrer, eu vou aceitar fazer esse filme. E a Jamie Lee Curtis, ganhadora do Oscar, Jamie Lee Curtis, topou entrar nessa também. galera estava numa pandemia mesmo desesperada assim, achando que ia morrer. Não, vou morrer, vou fazer uma grana aqui para deixar uma herança e pronto. É o apocalipse. Só o apocalipse mesmo que poderia fazer esse elenco topar. Pelas críticas, não vi o filme, tá gente? Estou falando aqui do que as críticas estão dizendo. Eu acho muito difícil de eu gostar baseado no que eu li, mas está parecendo, cara, que usaram um jogo como caça a níquel, usaram o jogo como dinheiro fácil, usaram o jogo para enganar o fã e tentaram distorcer o jogo para agradar o maior número de pessoas possível, inclusive quem não joga. E aí é uma receita da bomba, né? A receita da bomba, que é aquela velha história que a gente fala aqui, você perde seu público original e não acende o novo. Porque se perdesse o gamer, os gamers boicotassem esse filme, mas o público que nunca encostou num controle de videogame na vida adorar o filme, você tem um sucesso. Porque tem mais gente que não joga do que joga. Agora, se você perde o gamer hardcore, o gamer, eu estou falando aqui que joga o gamer raiz, você perdeu o gamer hardcore e não ganhar o público casual, aí você não vai correr para aquele lado. Aí você vai amargar os 3% mesmo. Não vai conseguir agradar ninguém. E é isso aí que eu queria conversar com você sobre as primeiras impressões, as primeiras críticas de Borderlands que entra em cartaz nesse fim de semana. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da Cultura Pop. Depois do evento vão aparecer opções do canal e o link do canal de cortes para você assinar. Assina aí, é rapidinho. É só um clique. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri